Interrogação, interrogação agora Interrogação É, Carol, você está correndo em cima ou não está indo em baixo? Olha, você está correndo atrás de mim? Como é que é isso? Ah, peraí, está a data do espaço A primeira coisa que eu escrevi o seguinte é apagar essas três telas Essa é a de baixo, essa é a de cinco, essa é a de cima Tem, 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 tem resistência aí Aí eu posso entrar lá A de, acho que vou avançar a tela aí sem a... Vem aí É só filmar na fila Ah, é É só filmar na fila 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 E aí Põe pra gravar, pra gravar Para de gravar É assim Pode ver o que é isso 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 Pode ser dar o garotinho Pode ser dar Tá bom O que é que você não planta uma camisa dele? Você não quer fazer essa pra nós lá não? Procura! Mas tem que ser pra onde? Quem é que você comprou? Eu não encontro! Quem é no filmador, hein? Truzica! Como é que gosta de parecer assim, gente? Prova! Ainda pode usar um pouquinho mais de trás aí? A camisa 3 tá com o Marcelo, tá? Fica sumida lá na roupa dele. O Fabinho não consegue achar uma camisa lá, Fabinho? Você pergunta pra ele? Eu perguntei! Agora vocês estão acostumados, hein? É! Tô acostumada com isso! É isso não que eu vi! A Desmaria vai passar meu perfume pra você! Eu sou eu que me embeleza todinha pra ir pro tempo de vôlei, não! Porque a Desmaria tá no escuro! Tá no escuro! É! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto